Meu irmão, tá tenso o negócio aqui Meu amigo, como é que eu passei aqui Nem sei, viu Pô, queridinha, faz isso não Afasta aí A moto tá quase 100 graus aqui, hein, meu amigo Diretamente do olho do furacão Vou mostrar isso pra abrir um pouquinho Oh, meu querido Obrigado, meu querido Ainda bem que ainda tem gente de bem nesse mundo, né, velho Caramba Tá dando entrevista ali Olha lá Meu amigo Aí De parada É isso aí, galera Essa daí é a inauguração da Copa aqui, Natal Nunca Muita polícia Protesto logo ali Só os convidados podem entrar, os operários Não sei se a presidenta tá ali em cima, acho que não É o helicóptero da polícia Esse é o mais perto que eu consigo chegar, galera Hoje na inauguração a presidenta deve estar aí dentro Ali o pessoal da polícia civil e outros grupos Estão reclamando aí a situação precária da polícia civil Com todo direito, né, eu acho Eu acho não, tenho certeza Tá tudo sucateado aqui em Natal Os carros tem gasolina pra andar Não tem óleo Tem que chamar a atenção da presidenta Tá certo Tá mais do que certo Vou descer, galera Não dá pra ficar aqui O estado tá pronto aí, ó Areira das Dunas Quem vier pra Natal, seja bem-vindo Muita polícia Pessoal do trânsito Tudo parado Eita, pão Estourou o pneu? Caramba Estourou o pneu, parece? É só dar de ré aqui e subir por aqui Olha lá Passando pro meu fio Olha aí, ó merda que vai dar esse negócio Ó a merda Ó a merda que esse cara tá fazendo Meu amigo Ficou prado, ó O pessoal tá empurrando os carros ali Não passa ninguém Federal vai buscar ali Tô desviando o tráfego agora ali O cara cortou pelo meio fio Vamos embora Aqui Vai ficar desse jeito aí É isso aí, meus amigos Essa foi a inauguração Do Areira das Dunas Com direita cortada por cima do meio fio Reportagem entrevistando o pessoal dos ônibus Trânsito totalmente interrompido Meu amigo, não tem ninguém na BR Tudo parado Walking Dead, total É, meus amigos Tem que lutar pelo seu direito mesmo Tá certo É isso aí, meus queridos Essa foi mais uma cobertura Primeir curso TRN É igual O cara tá jogando água em mim, porra Caramba, velho Eu sou cagado demais Eu sou cagado demais Será que sujou a câmera Como eu ia dizendo Essa foi mais uma cobertura Do negócio TRN Os eventos que acontecem em Natal Essa foi a inauguração do estádio Protesto Marcado por protestos Polícia militar Parece que tá todinha lá Garantia segurança da presidenta Beleza, meus queridos Fiquem com Deus Se inscreva no canal Clique no gostei Se inscreva na fanpage Curta lá Obrigado a todos pelo carinho Forte abraço Valeu Obrigado